Eu sempre tive vontade de pegar o aviãozinho da Gol na minha mão e filmar. Deixa eu ver se consigo pegar um agora. Pode ser um. Vou pegar o aviãozinho. Tenho vontade de pegar o aviãozinho da Gol na mão. Que coisa linda. Olha que coisa mais chique. Olha o aviãozinho da Gol. Que chique. Olha que bonitinho. Minha vontade. Chique, né? Legal, né? Aí, ó. Bem, gente. Para quem não me conhece, sou o Leandro Vieira. Canal Cartões de Crédito. Alta Renda. Há mais de sete anos e meio na plataforma aqui do YouTube com vocês. Pode confiar, viu? Sete anos e meio não é para qualquer um, não. Nós somos aí um canal que tem sendo gerenciado pelo YouTube já há mais de seis anos. E estamos aí no nosso clube. O clube do YouTube. Onde você pode falar comigo por e-mail. Iniciante pleno. Diretamente comigo por e-mail. Vídeos exclusivos todos os dias. Além de lives exclusivos para membros. E poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda. Participa do grupo de viagens. Imersões de passagens aéreas todos os dias. Passagens como essas. Baratas. Olha que baratas essas milhas. Para você viajar no nosso grupo de viagem todos os dias. Um luxo de viagens. E além disso, você fala tudo que eu falei para você. Para vocês que tem no grupo Iniciante Pleno. Você também tem no grupo Ama o Alta Renda. E pode falar comigo pelo WhatsApp. Promocional. Uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo. Participa do grupo Black. Diamante. Imersão de passagens. E ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas. A qualquer momento. Comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país. Você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo. Só clicar no QR Code aqui. Vem para o nosso grupo. Ó gente. Aqui a Plaza Primo. Estamos passando por ela. A Gol é depois dela. Tá? E ali tem a Salavip Star Alliance. Ó. Então vamos ver como que entra na Salavip. Que o Lúcio perguntou. Como que entra na Star Alliance. Então lembrando. Tá na Plaza. Você entra por essas companhias. Nós entramos pela Emirates. Agora na Star Alliance. Se estiver voando com Lufthansa. United. De Lúcio. Copa Airlines. A Top Miles Go. A Bianca. Né? Na America Airlines. Que tem aqui também. Podemos entrar com a Admirals Club. Britney's. Iberia. Até o grupo Zone World. E na Lounge da Gol. Essas daqui. A gente está entrando lá também. Está respondido Lúcio. Como que você entra lá? Por lá. Tá vendo? Nessa a gente não vai. Tá? O que o nosso voo é pela Emirates. Então a gente não tem como entrar. Ó. As companhias que aceitam. O corredor é esse aqui. Ó lá. O Lúcio. O Edinho. Ó lá. E essa visão. Olha que visão linda, né? Olha isso. Que visão maravilhosa. Olha. Olha o dia lá fora que está bonito. Ó. Estamos no Rio de Janeiro. E não estamos aproveitando praia, hein? Né, Lúcio? Aqui, pessoal. Eles tratam bem os cachorrinhos. Tá vendo? Espaço pet, ó. Pros cachorrinhos, ó. Fazer xixi. Ó que legal. Só que a sala da Gol está ali, ó. Tá vendo os portões que nós estamos andando? Então já está fácil pra você, tá? Não tem como você errar. Né? Ó. Nós estamos andando. Só lembrando aqui pra você ver. Ali, ó. A Star Alliance. A Plaza Premium. E aqui nós vamos chegar na sala da Gol. Tá bom? Aqui é a sala da American Airlines, ó. Admirar os clubes. Quem tem voo com a American Airlines executiva. Ou faz parte do clube, né? Você está viajando com algumas companhias parceiras. Tem acesso a essa sala VIP também. Tá vazia. Pode ver, ó. E ali, a sala VIP da Gol lá no final, ó. Bem lá no finalzão. Tá, ó. Então é pra lá que nós estamos indo. Show. Pessoal, a sala VIP da Gol chegando. Tá eu, o Lúcio e o Edinho. A internet caiu aqui. Eles não estão liberando ninguém. Mas nós vamos tentar entrar. Mostrando que nós somos diamante. Localiza. Aí aqui na Gol você pode entrar dessa forma. Com essas parceiras. Tá, ó. E nós vamos tentar ver se a gente consegue entrar. Beleza? Então o que está acontecendo? Está sem sistema aqui. Mas a gente é diamante. Então a nossa querida está pegando o nosso código. Diamante. Mais a passagem aérea. O Lúcio também é diamante. Então eu estou entrando. Eu e o Edinho como diamante. Por isso que valeu a pena. Está sem sistema pro Dragon Pass. Pés lá onde que. Pra executivo tal. E o Lúcio também é diamante. Então ele vai entrar sozinho com a dele. E eu coloquei o Edinho no caminho. Porém o Edinho também. Ele é plátino na Localiza. Ele conseguiria entrar também. E mais um. Tá? Então só pra ficar claro pra vocês. E eu sempre tive vontade de pegar o aviãozinho da Gol na minha mão e filmar. Deixa eu ver se consigo pegar um agora. Deixa eu ver se é um. Vou pegar o aviãozinho. Eu tenho vontade de pegar o aviãozinho da Gol na mão. Que coisa linda. Olha que coisa mais chique. Olha o aviãozinho da Gol. Que chique. Olha que bonitinho. Minha vontade. Chique, né? Legal, né? Olha que maravilha. Show. Então, certo. Mas se você tiver, tivesse tudo funcionando normalmente. Aceita o Dragon Pass. Aceita o Lounge aqui. Aceita o Priority Pass. Localiza. Também aceita. Diamante também aceita. Tá vendo? Aqui, ó. Todos os parceiros que aceitam. Além do Gol, Diamante e Ouro. Gol, Smiles. Enfim, anti-plátino Air France, que é a LM Lounge Pass Priority Pass, Lounge Key, Dragon Pass Tá vendo? Tudo aceita Tá vendo? E a Plaza Premium Ela faz todo o trabalho com a Gol Aqui, olha que bonito Meninos, o que vocês estão achando? Um mundo luxo Um mundo luxo Ó pessoal Bem legal a sala da Gol aqui Muito boa, viu? Eu achei melhor aqui da Plaza pra comer, né? Pra comer tem uma coisa melhor aqui O bar Vamos sentar pra gente comer? E vamos tomar um banho As cabines separadinhas, ó Bem legal, viu gente? A Plaza é muito boa também Mas pra comer aqui pro almoço Aqui tá mais fantástico, viu gente? Ó pessoal, banheiro Ó Chuveiro Aqui você pode usar o chuveiro, tá? Diferente da Plaza Que você não pode, tem que pagar Aqui você pode usar de graça Então pode vir pra cá Aqui tá tranquilo Tá? Muito legal Uma revistaria Tem uma visão boa Pra ver os aviões, ó O Rio de Janeiro em si Ó que dia lindo E, ó o Lúcio ali As bebidas, ó Bora almoçar? Tem tempo andando aqui no aeroporto No lugar legal, né? Um banhinho Então aqui, ó Tô no banheiro da Gol Toalhinhas limpinhas, né? Ó, sanitário Só que aqui, diferente dos outros Das outras salas Zips, né? Geralmente eles tem uns kits Amente e tal Aqui não Aqui já tem Sabonete líquido Ó Sabonete líquido Tá vendo? Já tá aqui assim Mas não tem amen kit não Então Vou colocar as toalhinhas no chão Pra vocês verem É isso aqui que tem no banheiro, tá? Então Tem as toalhas Secador Já precisa Bem, gente Tomei um banhinho aqui na Gol, né? Já tomei um banho legal Deixa eu mostrar pra vocês Como que fica o banheiro Quando você dá um banho aqui Então A água Ela não tem aquela Proteção Então a água Ela vem andando, ó Pra você ter noção Ela vem andando E a água escorre por aqui, ó Tá vendo? Então escorre tudo aqui Não tem a proteção, tá? Coloquei a toalhinha aqui, né? Meu sapatinho aqui e tal Aí, ó Fiz os pés no shingu hoje Né? Me protegendo Por quê? Pra não ter problema Com a imagem, né? Mas tô aqui com a toalhinha na Gol, ó Me protegendo, né? E foi isso então Aqui com a sala da Gol Vou finalizar o vídeo com vocês Mostrando um pouco mais da sala E aí eu concluo o vídeo com vocês Aqui da sala VIP Gol Se você gostou Não comenta aqui embaixo no vídeo, tá bom? Então, estamos na sala VIP da Gol, né? Como vocês já sabem Eu já mostrei como que você tem acesso A sala da Gol Eu vou tirar um depoimento do Lúcio O que o Lúcio achou Pra galera do canal aí O que você achou? Eu vou te dar um zoom aqui melhor O que você achou da sala VIP? Bem ampla, grande Bem confortável Sala boa O que mais? Tá aprovado Pros nossos membros aqui A comida também boa Muito boa Você entrou como aqui, Lúcio? Pelo diamante Diamante, né? Show E o Edinho Tomou um banho? Sim, também banho Quentinho, gostoso É Sala muito boa O Lúcio tomou um banho na sala plaza, né? O Edinho na Gol E eu também na Gol Ó, gente A visão que nós temos A Britney's Airways Olha lá Isso aqui Vou mostrar a sala Agora pra vocês Somente agora Uma visita na sala VIP inteira E espero que vocês tenham gostado do vídeo Até o próximo Fique com Deus Tchau Tchau